Olá galera, já entramos aqui na parte interna da exposição, deixamos os carros lá fora e aqui tem de centenas de maquinários aqui que eu não faço nem ideia para quem quer viu mas vou mostrar para vocês, tem empilhadeiras com rotação, moderna, bem compacta com bastante força tem vários tipos de paleteira, rindaste, tudo para facilitar a parte de transporte são bastante modernas, essa aqui é uma da Toyota então tem centenas de equipamentos desolê, je ne parle pas francês, petit é português, espanhol, italiano ah merci, merci beaucoup diz que dava para abrir bem legal, bacana tem já outra aqui tem um XDAF são centenas de equipamentos aqui aqui o motor, provavelmente ele funciona aqui para demonstrar como é o equipamento eu acho que é gente, eu não me pergunto se isso aqui é motor de trem, se é de carro, motor de caminhão se eles usam o motor, para mim é motor de caminhão, as vezes pode ser usado motor de caminhão para tocar algum outro tipo de plataforma, uma caixa, tem gente que acha que a gente sabe tudo, eu não sei nada tem uma empilhadeira pequenininha tem uma Toyota van, abre dos dois lados você pode ir, transpassar dos dois lados, são bem espaçosa e a Toyota veja, bacana né, diferente oito lugares oito plaças paleteia várias utilitárias como vocês podem ver aqui, aqui um outro, uma caçambinha gente, só vou mostrando, porque eu não tenho como detalhar para vocês, isso é isso, isso e aquilo aqui é um equipamento para erguer caminhão vocês podem ver aqui aqui um caminhão por baixo aqui um caminhão por baixo bacana detalhado, barra de direção ele está desfocando aqui ele está desfocando aqui tocando aqui eu já sei é eu sou um qu線 É frio a disco? Seu cardão, cruzeto e frio a disco na traseira também. Não é com lona, conforme a gente vê aí. Tamanho das pastilhas. Gente, não sei o que tá acontecendo com essa porcaria, tá desfocando demais. Ele tá demonstrando o caminhão, o elevador do caminhão, no caso, o Euro 6, o Mercedes. Esse material é móvel, então você pode puxar ela pra um lado, puxar pra outro. Bem bacana. Tem outro caminhãozinho também, transporte, sistema de escada. Mais equipamento pra oficina, drenado de óleo. Bacana. Uma bancada, uma bancada de oficina. Matita. Contorno enorme. Que é uma máquina de pneu. Pra você colocar pneu, tirar pneu. Máquina de barro em rua. Que é muito utilizada aqui na Suíça. Olha que legal aquele sistema ali ó. Abre a porta de traseira. Ele faz um... Bacana. Ele vira um trailerzinho ó. Tem tipo uma cama lá em cima. Você pode... Utilizar. Aqui tem... Um outro... Mercedes. Vou abrir aqui. Olha lá. 480. Muito. Boa. E a descendão de... ựa. Vamos ver com a moldura aqui. Perd vaccin.